MÚSICA MÚSICA Agora sim Vamos ver Ah, ah Então pessoal, vamos ver se está ok Aí vamos voltando com as palmas, tá bom? Mais palmas Mais palmas ainda Aplausos MÚSICA 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 Quero ver você no vale Pelo cheiro que você tem Toda a gente por la charme Seu sorriso me gostei É, é apenas que não vai, eu sou o que você quer, todo tipo ou charme, seu sorriso mil vai ser, Venha dançar o seu balanço, o meu coração já se desculpou, passou Venha glória, meu amor, eu já estou na glória O nome que eu deixou, eu não quero, você não vale Eu não chego desse ver, eu não chego, por isso sai Eu sou um riso em mim, pastor, eu não quero, você não vale Eu não sei o que você tem, eu não chego, por isso sai Eu sou um riso em mim, pastor, eu não quero, você não vale Eu não sei o que você tem, eu não sei o que você tem Já não sei o que é que eu faço Já sei se é retrato Seu coração é seu E eu não quero por seu lugar Até de manhã Eu não cheguei nesse tempo Todo chique Por isso Seu sorriso e o coração Eu quero ver Quero ver você não está aí Pelo jeito você vê Todo chique Por isso Seu sorriso e o coração Eu quero ver